Família, acabei de achar um jogo com ideia muito da hora e eu queria compartilhar com vocês aqui, tá bom? Ele foi atualizado aí no finalzinho de 2022, então por isso eu resolvi gravar, porque eu acho que muita gente ainda não conhece. Olha pra vocês ver se não é do estilo que a gente gosta, mano. Olha o que eles falam aqui na página da Play Store e da Apple Store, tá bom? Trabalhe e conquiste o seu carro. Ganhe dinheiro, compre o seu primeiro carro, modifique ele totalmente, coloque um som ambiente, ande livremente pelas ruas da cidade, tá bom, mano? Então é um joguinho com o mundo aberto, onde você pode ter seu carro, modificar e fazer várias paradas, tá ligado? É um jogo com ideia muito legal, que eu acho que tem bastante futuro, então por isso eu resolvi gravar pra vocês. Então bora lá e vem com o Jay Jay. Que coisa mais linda! Arroba! Falei família, suavidade, mano. Quanto tempo que eu não apareço nesse canal, mano. Faz um dia, mano. Um dia! Seguinte, família. Hoje eu tô aqui pra vocês, com vocês, na verdade, pra gravar um vídeo top, um vídeo épico. Na verdade não é épico não, mano. É um joguinho aí que eu encontrei na Play Store, mas o jogo é bom. O jogo é bom e tem até futuro, tá, mano? Então você que quer conhecer os jogos que o lendário Jay traz aqui pra vocês. Jogo mobile, mano. Aqui a cobertura 100% mobile. Já deixa o like e se inscreve no canal que você nunca mais vai perder um vídeo, beleza? Tem que deixar o like, senão você perde o zídeo. Beleza, família? Tamo aqui hoje nesse joguinho chamado Estilo Fixa, tá, mano? Exatamente. Hoje a gente vai fazer uma gameplay pra ver se vale a pena você testar, pra ver se vale a pena você jogar, tá, rapaziada? Já vou mostrar pra vocês aqui todas, é, por que você deve jogar e por que você não deve se tiver alguma coisa de você não dever jogar, né, rapaziada? Mas o joguinho é bom, já testei aqui, gostei, tá, mano? Por isso que eu tô trazendo aqui, ó. Tem até um negócio aqui, ó. Digite um codiguinho aqui, ó. Tá vendo ali embaixo que tem digite um codiguinho aqui? Ó, Estilo Fixa, eles devem fechar com alguns influenciadores. Se quiser fechar com o JJ, já passa o codiguinho do JJ pra eu soltar pros inscritos, tá, mano? Bom, bora lá, rapaziada. Bora jogar aqui. Ó, pra vocês verem, a gente pode vir aqui nas configurações. Já comecei com 10 mil, tá, rapaziada? Vou deixar o jogo aí na descrição pra vocês. Ó, a gente tem aqui a distância de visão. A gente pode mexer, ó. É, eu acho que não vai mudar muita coisa não, né? Eu acho que aqui é só na primeira pessoa. A gente pode mexer aqui a qualidade dos gráficos. Vou deixar aqui no ultra. Distância do veículo. Vou deixar aqui no 2. Tá bom? Aí tem uns negócios de Color, Bloom, VCA, Sunrise. Não vou mexer não, porque eu não sei o que que é, né, mano? Personagem, ele é normal ou é canhoto? Eu sou normal, mano. E eles... Ué, e canhoto não é normal não, gente? Pelo amor de Deus. Carro, seta, volante, beleza? Horário, dia, noite. Ó, a gente vai testar a noite do game também, tá? Minimapa, vamos deixar ativado. Tráfego, vamos ativar o tráfego. E tem também o modo foto, beleza? Bom, ó, já vou começar com uma criticazinha aqui. Criticazinha construtiva, tá? Inclusive, eu já ganhei 1k de dinheiro aqui do nada. Eu não gostei muito desse botãozinho aqui, não. Porque se você olhar pros lados, ó... Você tem que mexer naquele segundo analógico que eu tô mexendo, tá vendo? Nossa, que mais de massa. Vocês tem que mexer naquele segundo analógico que eu tô mexendo. E eu não achei muito legal, não. Eu prefiro mexer na tela toda, tá ligado? Mas beleza, isso aqui é de menos. Beleza? Aqui temos o nosso quarto. A gente tá no nosso quarto aqui. A gente pode meter o pé do nosso quarto, né, família? Vamos sair fora daqui. Ó, o controle não achei muito legal, não. O controle fora do personagem não tá muito legal, não. Já tem uma televisão zona aqui na sala. Tá, mano? Olha só. Temos aqui também uma porta. Olha só, será que a gente consegue abrir essa porta? Controle não achei muito bom, não. Abrimos, ó. Abrimos a porta assim, mano. Vamos sair fora aqui, ó. Mesmo que tá todo bugadão aqui... Ó lá, ó. Chegamos na rua. Do nada, nem me pergunte. Teve corte não, tá, mano? Só chegamos na rua. Põe um Kombi ali. Um carrinho ali. Vamos tentar entrar aqui já pelo portão, pra gente não precisar passar por aquela porta. Beleza, olha só. Temos aqui já um carrão aqui. Massa, mano. Sabeira esse aqui, né? Sabeira, né, mano? Deve ser, mano. Lembra muito a Sabeira, né? Ó, já temos uma bandeira do Brasil ali. Eu acho que esse jogo é brasileiro, tá, mano? Eu acho que eu botei uma bandeirinha do Brasil na thumb. Eu acho que o jogo é brasileiro. Por quê? Porque eu vi muitas bandeiras do Brasil. Aí já tem esse carro aqui, maior cara de brasileiro, né, mano? Eu acho que é brasileiro. E se não for, os caras vão lá e pegam a bandeira de cada país pra representar. Mas eu acho que é brasileiro. A gente pode pegar o carro aqui, ó. Nesse botãozinho aqui que aparece do lado, de volante. A gente entrou no carro. A gente pode acelerar. Não tá acelerando, né? A gente pode clicar na chave aqui pra ligar o motor, né, família? Ligamos o motor e agora é só acelerar, ó. Portão já abriu aqui. Beleza, o jogo tá legal, mano. Tá legal. Tem bastante coisa pra gente tá fazendo aqui no mapa também, tá bom? E a gente também pode mudar a câmera. Olha só. Essa câmera aqui fica olhando assim mais de lado. Uma camerazinha mais cinematográfica. A gente também pode virar assim, ó. Fica da hora, ó. Ó, brasileirão. Tá vendo? Plaquinha com o nome pare ali, ó. Deixa eu entrar pra cá. Será que dá ruim? Ó, agora a gente vai mudar de câmera. Ó, essa câmera... O carro foi embora, mano. E tem aqui a primeira pessoa que é a que eu achei mais top, tá, família? Olha só. O que vocês acharam da câmera em primeira pessoa, mano? Nesse vídeo aqui a gente ainda vai testar o gráfico no... Oxe, mais um carro. Pode mandar, papai. Nesse vídeo aqui a gente vai testar... Bora atrás, Sava, mano. A gente vai testar o gráfico no talo. Bora testar logo esse gráfico no talo aqui, mano. Pra ver a gente ver como é que fica. Vou botar aqui no ultra sombra e aqui, ó. É, ficou bom, mano. Dá até pra ver o retrovisor, tá vendo, mano? Só não mostra a cidade, mas já tem uma animaçãozinha no retrovisor ali, ó. Da hora. Se for um joguinho brasileiro, é bom por quê? Porque eles escutam muita gente e eles podem colocar o que a gente pede, tá ligado? Então já vai nos comentários e comenta alguma coisa que vocês querem ver nesse joguinho aqui. Porque provavelmente eles fazem. Porque os caras estão trabalhando e parece que os caras estão trabalhando muito no jogo. Por que eu tô dizendo isso, família? Não sei nem quem é que tá fazendo o jogo, mas teve uma atualização em novembro. de dois mil e vinte e dois, ou seja, pouco tempo. O que que botão esse do carro ali faz, mano? Tem um botãozinho do carro ali, ó. A porta que a gente pode abrir. Meu Deus, eu acho que eu fiquei preso aqui, ó. Deixa eu botar... Ó, aí, ó. Olha a câmera que eu botei aqui, ó. A gente pode abrir a porta, olha só. Olha que da hora. Olha que da hora, mano. E outra parada também que eu vi, é que dá pra gente botar pra tocar as músicas do nosso celular no jogo, tá ligado? Olha... Ah, entendi aqui, ó. Que da hora, trapo. Olha só. Dá pra gente botar pra tocar as músicas do nosso celular no jogo. Aqui tem o... O coisinho, ó. As luzes, né, mano? Bora botar a noite pra ver? Tô gostando, tô gostando, mano. O jogo tem futuro, tá? Bora botar a noite. Ó, ficou massa a noite, hein, mano? A noite ficou boa, trapo. Gostei da noite, mano. Eu sou da noite. Ando à noite. Eu quero ir... Eu tô aonde? Deixa eu ver. Eu tô aqui. Se a gente reto subir e virar, a gente vai chegar numa loja de roupa e também tem uma loja de carros, né, família? Então, bora tentar ir lá. Como é que eu fecho esse mapa, mano? Ó, a gente vai direto aqui e sobe, né? Ó, vamos lá. É porque essa câmera que eu botei, ela é toda bugadona, mano. Ela é toda doida. A gente entra aqui. Ó, o mapa é pequenininho, tá, gente? Por enquanto. Por enquanto, né? Vai que o jogo em hype fica gigante o mapa. É verdade. Beleza, vamos desligar o carro aqui. E vamos descer do carro aqui agora. Beleza. A gente pode andar aqui de boa. Tem até a câmera do personagem, olha só. A gente consegue ver nosso personagem, tá vendo? Isso eu achei da hora também. Bora ver aqui a lojinha de roupa. MS Premium. Beleza? Bora entrar aqui, ó. Deseja entrar? Sim. É... Jay, você recomenda o jogo? Recomendo, recomendo. É um joguinho legal. Um joguinho legal. Primeiro personagem, né? Tem essa mulherzinha aqui com os braços abertos, parecendo uma doidinha. Ó, tem esse cara aqui. Bora olhar as costas mesmo. Tem essa mocinha também. Tem esse ali. Tem esse aqui. Tem o segurança. E tem o... Super bomba, né, mano? Deseja comprar? Vamos comprar esse cara aqui, mano. Eu sou rica! Pronto. Posso sair agora. Aí, ó. Da hora. Agora a gente já tá com um novo personagem aqui. E agora a gente vai lá na lojinha de carro pra gente ver o que temos na lojinha de carro, tá, família? Ué? Comenta aí o que vocês estão achando do jogo, tá, mano? Eu vou trazer bastante jogo aqui que vocês não conhecem, tá? Muita gente já vai conhecer esse jogo. Outras pessoas não vão conhecer. Então, comentem aí o que vocês acharam desse jogo e comentem também jogos pra eu trazer aqui. Esse aqui ninguém comentou, não. Esse aqui eu achei e resolvi gravar pra vocês porque eu achei legal, mano. É o estilo de jogo que muita gente gosta, tá ligado? Para, carro. Desliguei o carro. Descidou o carro. E agora a gente vai entrar aqui na loja de carros, ó. Aqui é massa, mano. Olha que da hora. Beleza. Acho que a gente tem que comprar um carro. Mas como é que a gente vai fazer pra comprar um carro aqui? Será que é só encostar no carro? Não, não é só encostar no carro, não, mano. Pô, tem uma loja de carro, mas a gente não consegue comprar o carro? Ah, tem sim, ó. Tem como comprar sim, ó. Só vim aqui, ó, no carro. Deseja entrar? Sim, óbvio. Se eu vim aqui é porque eu quero entrar, né, mano? Arraste para mais... Ok. Ah, entendi, entendi, ó. Bora tentar botar de ladinho. De ladinho, de ladinho. Ah, mas os carros são caros, tropa. Mas olha, tem esse aqui, ó. Pô, da hora também. Esse jogo ele tá na Play Store e também na Apple Store, tá bom? Então se você tem iOS, você pode jogar. E se você tem Android, você também pode jogar, tá bom? Pena que eu não tenho dinheiro pra comprar ele, mas é legal, mano. Gostei. Pra comprar o carro, na verdade, né, mano? E esse símbolo de dinheiro aqui é pra quê? Ah, pô. Já vi uns desse aqui, deixei pra trás, ó. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Olha o cara ali fora, ó. O cara roubando meu carro. Qual foi? Qual foi, tio? Qual foi, tio? Qual foi, tio? Ah, vou te pegar, moleque. Vou te pegar, maluco. Vou te pegar, tiozão. Vou te pegar, tiozão. Tá querendo pegar meu carro aí, mano? Tem um cara aqui, ó. Qual foi, rapaz? E aí, mano? E aí, mano? Ele tá bravo. Ele tá entrando ali na parede ali. Deixa eu ver aqui o celular. Também temos o celular, ó. O celularzinho ali debaixo do minimapa. Tá vendo? Eu não sei onde que tá a minha câmera na hora da edição aí. Mas aqui, pra mim, tem um celularzinho aqui. É só a gente clicar no celularzinho. Abre o menuzinho do celular, ó. Duas e meia da tarde, mano. Se bem que ele tá de noite, né, mano? Ou é da manhã? Não, é da tarde. Beleza, olha só. A gente pode chamar um táxi aqui por 125 do letra, mano. Chamar o táxi, da hora. Temos aqui uma loja. Mile Store. Parece que não tem nada pra gente comprar por enquanto, tá, mano? Temos aqui o... Temos aqui as configurações. É só pra gente mudar o menu mesmo do celular. Se você quiser ir atrás, muda. Ó, eu gosto desses menus assim, mais... Mais sombrio, tá ligado? Ficou da hora, ficou da hora. Bora chamar o táxi pra ver se vai vir um táxi bem aqui, mano? Bora ver. Táxi. Ok. É, destino. Minha casa, concessionária. Vamos pro mirante. Ah, ele vai direto. Ele só teletransporta a gente pra lá, né, mano? O que que é o mirante? Deixa eu abrir o mirante. Oxi. Oxi, mirante. O mirante é o quê? É, pra você admirar, né, mano? Ai, que da hora. Aqui acho que dá pra fazer umas festas. Imagina o modo online aqui, todo mundo aqui, mano. Nossa, seria muito, 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 muito da hora, mano. Seria muito da hora o modo online geral aqui nesse galpão aqui, nesse aberto, tá ligado? Ia ser massa. Aqui a gente pula. Beleza, mano. É um joguinho que, pelo que eu vi, parece que é novo e tá tendo atualizações. Ou seja, olha aí, ó. Massa, mano. Será que tem como a gente acessar aqui vindo de carro? Ia ser top, hein, mano? Ó, um espaço grandão aqui, dá pra fazer umas festas, mano. Mano, seria muito da hora se a gente conseguisse, tá ligado? É, vir aqui com os amigos e tudo mais. Se tivesse o modo online. Vou ver direitinho e qualquer coisa eu trago mais informações sobre o joguinho, beleza? Comenta o que vocês acharam. Deixa o like pra ajudar esse vídeo. Se inscreve no canal. O link do jogo tá na descrição, tanto pra Android quanto pra iOS. Deus abençoe vocês. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.